Entenda os ciclos da vida. A vida funciona em ciclos. Como já vimos, os desígnios de Deus, os chamados de Deus são temporais. Davi viveu um tempo da vida como pastor de ovelhas, como ele também cumpriu o chamado como rei de Israel. Cada chamado no seu devido tempo. É muito importante isso, gente. Muito importante isso que eu estou falando aqui. Por quê? Tem gente que tem muita dúvida com os ciclos da vida. Porque na cabeça delas parece que a pessoa não tem um propósito só. Parece que uma hora ela está se dedicando a uma coisa, outra hora ela está se dedicando a outra. Às vezes Deus chama ela para cumprir um chamado em algum lugar. E a pessoa fica em dúvida, pensando que ela é uma pessoa desfocada ou que está sempre instável, mudando de trabalho, mudando de igreja, mudando de ministério, enfim. E nem sempre é assim. É claro que tem pessoas que realmente são inconstantes, né? E eu espero com essas aulas ajudar essas pessoas. Mas você precisa entender que nós vivemos ciclos. Pessoas vão entrar na sua vida e pessoas vão sair da sua vida. Pensa bem. Tem amigos que eram extremamente íntimos seus que hoje não fazem mais parte do seu ciclo. Que eram pessoas que no passado você achava que ia ser amigo a vida inteira e hoje elas não fazem parte da sua vida. Por quê? Porque a vida é feita de ciclo. Você inicia e você encerra ciclos, né? Quando o homem casa, ele se dedica à esposa. Esse, para quem é cristão, esse se torna o primeiro ministério da pessoa. A sua família, a sua casa é o primeiro ministério. Quando o casal tem um filho, o foco é cuidar do filho. E aí as pessoas começam a dizer, nossa, será que eu não larguei o meu propósito? Agora eu estou me dedicando à minha esposa? Agora... Não, gente. Isso tudo são ciclos que você passa. Então, quando você casa, você tem que ter o seu tempo com a sua esposa, né? O povo judeu tinha como lei, um dos 613 preceitos da lei, era que o jovem casal, o jovem casado, né? O homem, ele não era permitido que ele fosse à guerra, porque ele tinha que por um ano se dedicar à sua casa, né? Ele estava construindo um lar. Então, esse era o chamado de Deus para aquele tempo. Quando tem um filho, você não vai ficar se dedicando 100% à sua empresa ou abrir um negócio quando você teve um filho, não. Você vai se dedicar ao seu filho. Mas são ciclos. São ciclos. Tudo isso pode estar alinhado com o seu propósito. Pode ser que você se dedique a um certo ministério na sua igreja. Mas depois de um tempo, você precisa se dedicar a um outro chamado de Deus. Pode ser que você seja voluntário em algum lugar, mas encerre o ciclo naquele lugar e precise se movimentar para outro. Não tem problema algum. O importante é que tudo esteja ligado ao seu propósito de vida. Então, gente, se você é voluntário, por exemplo, num orfanato, trabalhou por um ano no orfanato, porque você ama criança, porque você sabe que o propósito de Deus para a sua vida envolve servir as crianças, cuidar das crianças, pode ser que em determinado momento o seu chamado com esse orfanato se encerre, que Deus levante outra pessoa lá, e você vá servir a sua igreja em alguma outra coisa relacionada também à criança. E você não deve ficar com o coração partido porque são ciclos de Deus. São ciclos de Deus. Eu me lembro de já ter ficado culpado, se sentir culpado diante de Deus por ter deixado algum ministério para trás, ou deixado algum projeto, sendo que o ciclo já tinha se enterrado, já tinha se encerrado. Pessoas já tinham passado pela minha vida que eu não teria mais contato. A gente, às vezes, lembra disso com saudosismo, mas faz parte da vida você entender os ciclos. Você tem que saber entrar, mas também tem que saber encerrar os ciclos para abrir os novos ciclos. O importante é que tudo esteja ligado ao seu propósito de vida.